É sempre assim, tem dias que você me trata bem Saudades de mim, buscando aquilo que você não quer É sempre assim, tem noites que eu não sei o que é dormir Saudades de mim, tem noites que você está aqui É sempre assim, um segundo vira as costas, vai embora Saudades de mim, e deseja me procurar toda hora É sempre assim, tem noites que você está aqui Parece que não, é sempre assim, me despreza que tortura o meu desprezo Sou antes de mim, e procura me dar tudo o que eu mereço A indecisão, o nosso amor é você É hora, é hora de toda tristeza se acalmar Meu coração, é seu lugar, é seu lugar Queria com toda certeza te entregar Meu coração, é seu lugar, é seu lugar É hora, é hora de toda tristeza se acalmar Meu coração, é seu lugar, é seu lugar Queria com toda certeza te entregar Meu coração, é seu lugar, é seu lugar É sempre assim, tem noites que você me trata bem Saudades de mim, buscando aquilo que você não quer É sempre assim, tem noites que eu não sei o que é dormir Saudades de mim, saudades de mim Saudades de mim, e deseja me procurar toda hora É sempre assim, tem noites que você está aqui Saudades de mim, e deseja me procurar toda hora Saudades de mim, e procura me dar tudo o que eu mereço A indecisão, o nosso comércio Balança, 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 balança É hora, é hora de toda tristeza É hora de toda a tristeza se acabar Meu coração é sua, sua vida Meu coração é sua, sua vida Meu coração é sua vida Meu coração é sua vida É hora de toda a tristeza se abra